Hoje acordei bem cedinho Olhei pela janela e agradeci Por mais um dia na terra Por ter vivido o que eu já vivi Dei um salve naquele vizinho Pra quem desacreditou de mim Hoje seu filho escuta o meu som Sou o astro do seu pibetim Me diz o que vai fazer doutor Se sua culpa já não cabe a mim Peço desculpas pra minha mãe Por não ter sido o que sempre sonhou Se hoje tem condição pra família É porque Deus abençoou Aquela mansão que a coroa queria É porque Deus abençoou Se hoje meu pivete tá na boa escola É porque Deus abençoou Se hoje eu posso tirar onda É porque Deus abençoou Se hoje tem condição pra família É porque Deus abençoou Aquela mansão que a coroa queria É porque Deus abençoou A BM já sabe o destino E é nela que eu vou Só falta dez minutos pra pegar a gata E com ela eu vou que vou O baile vai sem Guarujá Jureirei Copacabana Vamos encostar na quebrada de boy Que favelado também sonha Cheguei bagunçando a porra toda Cheguei bagunçando a porra toda Hoje de verdade sempre ao meu lado Fala baixinho pra ninguém ouvir Nosso plano de ser milionário Se hoje tem condição pra família É porque Deus abençoou Aquela mansão que a coroa queria É porque Deus abençoou Se hoje meu pivete tá na boa escola É porque Deus abençoou Se hoje eu posso tirar onda É porque Deus abençoou Se hoje tem condição pra família É porque Deus abençoou Aquela mansão que a coroa queria É porque Deus abençoou Se hoje tem condição pra família É porque Deus abençoou Legenda Adriana Zanotto